Música Michel, tá aí um título merecido, né? Com certeza, né? É fruto de um trabalho que vem aí de... Desde março, né? A gente teve algumas dificuldades pra montar o elenco, né? Algumas... Alguns desfogas agora na reta final. Mas a gente superou tudo isso, né? Com o professor Carlos Sérgio, muito mérito dele. Sobe manter o elenco em equilíbrio. E graças a Deus aí a gente foi premiado com esse título. Acho que merecido, né? Não desrespeitando a equipe do Paraná, é uma equipe muito forte, né? Mas a gente soube fazer a proposta do jogo, que era matar o jogo nos 20 minutos iniciais. E aí, graças a Deus nos abençoou e consagrou a gente campeão. E o Natal agora é capaz de campeão, não tem? Com certeza, né? É uma honra. É meu primeiro campeonato aí que eu estou disputando, né? E muito feliz. Com certeza, o Natal vai ser muito bom, o Ano Novo também. Da eventualidade que o nosso presidente está, nós respondemos por isso. Nós temos a obrigação e o azul do céu, o branco da paz e o gelo do mundo. A alegria e o coração na vontade de ver. Nossa torcida, pé vermelho, vibra com o amor. E com o pobre, não importa nem o saco de dor. O canto, o batalhão de ouço, o canto é um filho. E o caneto, o sempre nosso, é da Junior Team. E eu não pedi pra ser, já nasci assim. Meu coração é Junior Team, é Junior Team. E eu não pedi pra ser, já nasci assim. Meu coração é Junior Team, é Junior Team. É Junior Team. E eu não pedi pra ser, já nasci assim. Nossa grande objetiva, eu não pedi pra ser, já nasci assim. E eu não pedi pra ser, já nasci assim. Meu coração é Júnior Tim, é Júnior Tim Eu não acredito assim, Jesus está na Cia Meu coração é Júnior Tim, é Júnior Tim 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 É Júnior Tim